Oi Alô, tem gente olhando nós, olha lá, olha quanta gente Olá pessoal, que legal ver vocês aí, todo um sentadinho assistindo a gente, olha que bacana Vocês estão bons, vocês também? É um prazer, viu, poder estar aqui Oi, prazer, eu sou a Lu, pra quem não me conhece eu sou a Lu e ele é o? Fernando Fernando, professor Pardal, quem mais? Não sou mais nada não Então pessoal, olha Lu, quanta gente vai assistindo a gente, que legal, olha lá o pessoal As crianças também, ô criançada, Deus abençoe vocês Deus abençoe gente, grandemente vocês nesse dia lindo de sol, tá ventando bastante hoje A gente chama com os cabelos, tá ventando bastante, eu tô de blusa ainda, mas o Fernando já tirou Que Deus abençoe a senhora, o senhor, que Deus abençoe você, né? Os jovens, os jovens, que Deus abençoe você nesse dia maravilhoso hoje, né Lu? Verdade Ó que solzão, tá um ventinho também Tá sol, tá ventando, tá friozinho, mas dentro de casa tá gelado, mas aqui fora tá um sol bem gostoso Foi de uma semana de bastante trabalho, né? Começando mais uma Começando mais uma Se Deus quiser, a gente pode tá fazendo muita coisa legal, né? Verdade Projetos e projetos E estamos aqui, começando mais um dia e hoje nós vamos fazer algo um pouquinho diferente, né? Do que vocês estão acostumados a ver nesses últimos dias, mas pra nós aqui é normal, né? Então, a gente vai começar tratando das galinhas, depois o senhor Fernando vai lá para o Lago dos Patos E assim, a gente... Você já mostrou pra eles a grama na que eu trouxe? Mostramos no último vídeo, a gente vir lá Vocês viram lá como ficou legal? Gente, trabalhou bastante Pensa numa pessoa que saiu de lá só o pó É porque ela não aguenta fazer essas coisas pesadas E tem hora que até eu, até eu, eu esqueço que ela tem essa dificuldade Porque ela esconde de mim as dificuldades físicas dela, né? Mas Deus é bom todo o tempo, todo o tempo Deus é bom, né Lu? Isso Isso Deus é bom A vontade de fazer as coisas, gente, é muita Mas o corpo não aguenta Eu gosto de ver as coisas bonitas Ela me incentiva muito, viu? Porque ela tem um bom gosto, né? E sabe escolher as coisas, os pisos, foi tudo ela que escolheu Mas vocês vão ver depois com tudo isso pronto Né? Então é, tudo é, tudo é prazeroso Mas não é fácil, gente Não é fácil Tem dia, o dia que eu invento de fazer alguma coisa Mas além do que eu aguento No outro dia eu quase não aguento andar Não durmo direito Então Mas tô aqui, graças a Deus Eu agradeço a Deus todos os dias por conseguir fazer alguma coisa Por conseguir fazer a comida, cuidar da casa Ainda fazer algumas artes aí Porque pra muita gente é arte Pra muita gente, se eu fosse ver pelas minhas condições físicas Porque eu não fazia nada Eu ficava de intercetar Mas não pode ficar, né? Você sabe que a gente Deus não quer Deus quer que a gente segue em frente Deus quer que a gente segue em frente Peço desculpas a vocês por muitas vezes Às vezes Não responder comentários Às vezes Fica alguma coisa sem responder Às vezes até mesmo na edição do vídeo Às vezes falha alguma coisa Não sai como a gente imagina Depois quando a gente vai ver O vídeo já entrou no ar Não tem como corrigir Então vocês me desculpem Porque às vezes eu faço Muitas vezes à noite O Fernando janta e vai descansar Porque o serviço dele é pesado E eu fico editando vídeo Eu fico respondendo Muitas vezes quando eu percebo Eu tô dormindo com o celular aqui E às vezes quando ela vai deitar Eu já tô dormindo já Às vezes eu Aí eu acordo Às vezes eu fico lá no sofá junto Quando eu penso que não Já é uma hora Duas horas da manhã Mas assim A gente faz Eu procuro fazer o meu melhor Por vocês Porque vocês merecem o melhor Mas deixa pra lá Vamos Vocês me desculpem aí As falhas aí Nas edições Mas o que a gente faz É com muito carinho O que a gente procura É mostrar pra vocês A realidade aqui O que a gente faz aqui É verdade Quem já veio aqui ver Sabe o que a gente tá falando O que a gente faz É de verdade O que a gente vive aqui É de verdade Não tem edição Não tem nada É só as vezes a gente põe um vídeo Meio acelerado aí Porque se for por rodar direto Dá duas horas aí E aí Aí as pessoas vão perguntar assim Mas por que que vocês estão fazendo isso aí na chácara? Por que que vocês estão Gente Porque assim Deixa eu contar uma coisa pra vocês A gente não pode ficar sentado Ali na cidade Eu sei que tem muitas pessoas que não tem condições Mas eu vi assim Eu não queria ficar ali Aquele velhinho ali Sentado na varanda Olhando o tempo passar E a gente tem tantas coisas pra fazer Como vocês tem visto que a gente fez aqui Fez muita coisa E vamos fazer muita coisa Então isso é prazeroso também Não é? Verdade A gente nem sabe Eu e a Lu Às vezes eu falo pra ela assim A gente nem sabe Se a gente vai terminar a nossa velhice aqui Né? A gente não sabe Só Deus sabe Mas por enquanto Nós estamos aqui E estamos aqui Mostrando pra vocês Fazendo o que nós gostamos de fazer Mostrar pras pessoas O tanto que é possível A gente fazer as coisas E eu não sou nada disso Que vocês acham Que vocês devem fazer Eu não sou pedreiro Não sou eletricista Entendeu? Fui mecânico lá De moto Mas na verdade Sabe? Vai passando tempo Você vai até deixando pra lá Aquele já passou Né? Então é coisa que você faz Naturalmente Né? Você tem vontade de fazer De ter aquilo E você fala assim Não, eu não Não vou pedir pra ninguém Pra fazer pra mim Eu vou fazer Né? A gente é muito curiosa Eu vi Meu pai Ele foi uma pessoa muito Trabalhadora Mas meu pai foi muito doente E... Mas ele tinha uma inteligência Sobrenatural Porque ele não Não estudou Nada Né? Acho que não fez nem o primeiro ano E de matemática gente Você podia dar qualquer Qualquer conta Que desse pra ele Ele dava Ela resolvida Então isso incentivou muito A gente E ele gostava de fazer De inventar as coisas Mesmo com as As dificuldades que ele tinha Gostava muito de inventar as coisas E eu via ele fazendo aquilo ali E me... Eu tinha o meu instinto De curiosidade Inclusive quando eu era criança Tinha lá a idade do David assim O meu sonho Sabe o que era? Naquela época não existia A internet não existia A televisão não existia nada O meu sonho Era consertar rádio É... Porque eu abria ali atrás do rádio E ficava admirando ali Aquele monte de coisinhas Então... É... O sonho meu Era... Era... Poder descobrir Como que chegava A voz das pessoas Chegava ali dentro daquela caixinha Então... E hoje olha onde que a gente chegou E eu... E eu... Você contando aí Onde que nós chegamos Quando você era criança Você... Seu sonho de fazer Eu quando era criança Sabe com que eu brincava? É incrível, né? Eu... Sempre moramos Nós recomeçávamos Num lugar Numa cidade Meu pai mudava muito E... Chegava do nada Assim... É... Foi um pezinho ali O vento vai dar um balmo E força aqui Aí... O que acontecia? Ele chegava... Nós chegava nesse lugar E não tinha energia elétrica Aí... O que acontecia? Pessoal... Um dia que foi ligar A energia elétrica Lá na nossa casa Eu... Ligaram os postinhos Lá na rua Sabe? Eu brincava fazendo Casinha E ligando a instalação Elétrica Colocando... Fazendo aquelas anteninhas É... Espinha de peixe Você sabe o que é, né? Eu fazia aquelas anteninhas Né? Colocava em cima das casinhas Né? Essa era a minha brincadeira Quando eu era criança Já trabalhando Fazendo... Igual as meninas É... Sempre brincam Fazendo fogãozinho E de... Panelinha, né? E eu era menino Eu fazia trabalho De quê? De construção Né? Fazendo casinha Fazendo estradinha É... Ligando a... A parte elétrica Né? Que eu sempre gostei De... De... Fazer ligar os fios, né? Que até um dia Quando o eletricista veio O vento Aí tá bom É que o vento tá... Agora ficou escuro Mas ficou bom É... Então, quando o eletricista veio Lá em casa Olha, eu vou contar Uma travessura minha Que que eu fiz O eletricista veio Lá na nossa casa Ligou tudinho A instalação elétrica E eu não contei Isso para ninguém, viu? Acho que nem os meus irmãos Sabe disso daí É... E eu... Ele pegou E fez a instalação Toda assim da casa Vério? Hã? Eu fiz Aí eu peguei Né? Um fio Eu peguei um fio assim Eu fiz um... Um Uzinho assim No fio assim, né? E peguei e enfiei Na tomada Menino Mas deu um estouro Pum! E caiu a energia Aí pagou tudo Eu falei assim Meu Deus Que que eu fiz Deve ter apagado tudo Naquele tempo É... Não tinha disjuntor Eram os fusíveis Acho que os... Os mais do nosso tempo Aí vai se lembrar É um fusível grande assim Que vai na chave Aí põe... Põe dois fuzil E ligava a chave Só queimou o fuzil Entendeu? É... Se fosse hoje Era o disjuntor Que desligava E essa foi a metade Aí... Meu pai ficou brabo Ligou pro homem Foi lá O homem fez um serviço mal feito E eu fiquei calado Falei assim Se eu falar Eu ia levar uma Delas palmadas Né? E eu fiquei bem caladinho Né? Aí sei que ele disse Veio Não! Foi só o disjuntor Que caiu aqui O disjuntor não O fusível Que ligou Aí desceu Algum... O homem ficou até meio em dúvida Que se foi algum defeito Não! Não foi o defeito dele Foi eu que fiz Mas eu era pequenininho Quem é que de vocês aí Que vai contar uma travessura Pro papai e mamãe Dúvida que vocês contam Não contam não Né? Eu acho que tem coisa Que vocês contam depois Lá na frente Vocês contam Que passa a vontade De apanhar De bater né? Aí você vai contar Ah gente! Eu já contei Já fiz um vídeo Há um tempo atrás Mas acho que tem Muita gente nova E eu recebo muitas Principalmente lá no Instagram Pra quem não me segue Lá no Instagram Gente! Tá lá ó! Lu compartilhando ideias legais Ou Lu Moraes Vocês vão me achar lá no Instagram É... Essas ideias que nós fizemos de arte Não faça não viu? Não! Não é ideia legal não Mas aí... Lá no Instagram Tem muita gente que pergunta Porque as vezes A pessoa vê né? Meu dedinho aqui né? Pergunta Lu! Que que aconteceu? Como que você perdeu esse dedinho? Gente! Por a gente morar na roça No interior Quando era criança E... A gente... Não tinha brinquedo Não tinha nada Então a gente brincava Com o que era Que tinha a oportunidade De brincar né? Então isso aqui gente Aconteceu o seguinte Eu e a minha irmã Lúcia Minha irmã do meio Que mora lá em Jauru No Mato Grosso Boa dona Lúcia! Beijo maninha! É... Então A gente tava brincando De cortar porco Entendeu? Porque na roça Isso é a coisa mais normal né? Então o que que aconteceu? Nós pegamos um tronco De bananeira Um tronco Minha irmã Aí a gente pegou uma faca É... Uma faca velha Enferrujada Tava lá sem cabo Jogada lá E fomos brincar O que que a gente fazia? O costume daquela época Era o que? É... A gente... Quando matava um porco A gente dividia Um pedacinho lá Para os vizinhos Para os vizinhos mais próximos né? Então assim A gente matava um porco E tirava Se era dez vizinhos Você tirava dez pedacinhos E a gente Como era criança Compartilhava A gente que ia compartilhar Tá vendo? Desde aquela época A gente já compartilhava Compartilhava com os vizinhos Então... Aí a gente Levava para os vizinhos Lá um pedacinho E quando os vizinhos Matava também Tinha carnes E repartia a mesma coisa Aí eles traziam E mandavam para a gente Então a gente Praticamente nunca ficava Isso era uma cultura da roça mesmo Lá era tinha A gente nunca ficava Sem carne né? Então o que que a gente fez? A gente pegou esse Esse tronco de bananeira E começamos a cortar Eu colocava a mão lá Essa mãozinha aqui né? Medi lá o tamanho Que era para cortar Para dar para o vizinho Então eu colocava a mãozinha Era para medir Era um pau Da minha mão Eu media lá E a minha irmã cortava Os pedacinhos E a gente foi Tirando vários pedacinhos E falamos Esse aqui é para comar de... Era para comar de Lair Era para comar de Maria Era para comar de... Então assim Comar de Raimundo E aí aí Só... Resumindo 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 né? Então aí eu fui medindo Com a mão lá Fui colocando a mão Colocando a mão Aí teve uma hora Que eu coloquei a mão Para medir o tamanho E nisso a minha mãe Chamou a minha irmã Falou Lúcia Ela simplesmente virou a cabeça Falou assim Senhora E pá Bateu a faca Bem em cima do meu dedinho Assim Como eu era pequenininha Sete anos Magrinha Você chorou? O dedinho já Na hora Ficou aqui gente O dedinho A pontinha do dedo Pendurado aqui O dedinho ficou pendurado aqui E como cortou tudo aqui O sangue jorrava assim A mesma coisa quando você corta o pescoço de um frango O sangue jorrando assim E aquilo eu fiquei toda coberta de sangue Aquele dedinho ali pendurado E eu saia gritando Mãe a Lúcia cortou meu dedo Mãe a Lúcia A hora que a minha mãe falou Menino que que é isso? Eu cheguei lá com aquele dedinho pendurado Meu pai olhou assim Falou Vou fazer o que? Deixa eu ver como ficou aí Catou a tesoura Ó Gente Olha isso Catou a tesourinha lá Catou a tesourinha E cortou aquele pontinho de dedo assim Da janela da cozinha assim E o dedinho caiu lá embaixo A galinha foi Catou meu dedinho Saiu correndo Na hora ele enrolou uma toalha aqui Bem assim Porque tava sangrando muito Aí o que que fez? Ele saiu Foi no vilarejo mais próximo Cortou uma injeção Comprou uma injeção antitétano Aplicou em mim Porque minha mãe lá era Era a que aplicava injeção em todo mundo Olha o vento É gostoso hoje Que bom E com isso gente O meu dedinho aí com o tempo sarou Eu fiquei uns dias com aquele negocinho embrulhado aqui Com a tipóiazinha aqui E Sarou Isso assim Foi coisas de infância que a gente ia Tem minha irmã lá Ficou como uma brincadeira de criança Não Não ficou nada de Sequela De sequela É Ficou só o dedinho Faltando o dedinho Mas graças a Deus Deus dava 10 pra gente Então E é isso É isso aí gente Pra quem não conhecia a história do meu dedinho Essa é a história do meu dedinho Mas gente Bora trabalhar Vamos trabalhar Porque O dia tá só começando Seu Fernando vai limpar o lago Tratar das galinhas E tem muita coisa pra fazer hoje Então Até daqui a pouco Bora lá Bora lá com nós Bora, bora, bora Vamos lá Trabalhar Então bora lá gente Tá bonitinho né Bora lá ó Que dia bonito hoje ó Olha a ventania que tá Plantar outra aqui ó É Então aqui dá pra plantar mais um Plantar outra aqui Esse manacá tá bonito ó Tá bonito Uhum Pois tá bonito hein Bora lá gente Limpar o lago dos bichos O bicho tá tudo esperando Tão todo mundo esperando Tão todo mundo esperando Até os canarinhos Todo mundo esperando uma comidinha Bom dia meninos Bom dia galinhas, patos e cocás Bom dia aos peixinhos Vocês estão com fome ó É É Todo mundo com fome Todo mundo com fome Vamos começar pelos peixinhos Êêêêê bonitinhos Olha que delícia Olha o tamanho das bocas gente Olha o tamanho dessas bocas Comendo papá Olha, bem pertinho Vocês vêem Olha Oi, que bonitinho. Olha o seu, Gugu. O Gugu tá bavo. Ô, Gugu, bom dia. Olha o patinho. Sobrou três, gente. Os outros morreram. Eee, cadê o papá, seu Fernando? Faz o papá pra nós, seu Fernando. Cadê os canarinhos? Os canarinhos estão lá, gente. Ó, os canarinhos estão esperando. Vocês vão ver daqui a pouco. A gente joga aqui, e por quê? Aí, tem para... Isso é para de conversar, né? É, só que aí não gosta muito de milho, não. Eee, vai lá. Vai lá. Isso aí, gente. Isso aí. Todo mundo comendo. Todo mundo comendo. Vamos esperar os canarinhos descer agora. Vocês veem. Essa é a missão, gente. Todo final de semana, tem que dar uma limpada nesse... Nesse lago, desse pateco aqui, porque ele faz uma sujeira. Mas, ó, se torna adubo para as plantas, ó. Tá vendo lá que beleza? A gente está podando um pouco aqui as... Para brotar, né? Mas devagarinho, gente, ó. As coisas estão... Estão voltando, ó. Esse daqui é dos pés de manga daqui mesmo, né? Olha, tá vendo? Tá saindo bastante flor já, ó. Graças a Deus. Pedindo a Deus aí que esse inverno passe sem geada. E no final do ano vamos ter manga, ó. Então, tem alguns deles que... Que foram podados, né? Esse daqui é um. Esse daqui é o primeiro que eu estou vendo com flor já, né? Banana aqui. Tem de muitas... Muitos cachos de banana, ó. Inclusive, esses dias caiu aqui, ó. Tá vendo? As bananas estão muito... Como as galinhas... Mexeram muito aqui dentro, então... Tem uns troncos de banana que ficou fraco. Então, eles estão tombando. Esses dias caiu, ó. Cinco cachos... Cinco... Cinco bananeiras. Caiu de uma vez só aqui, ó. Uma puxou a outra e derrubou. Todas as bananas. Porque, ó. Os cachos de banana estão muito grandes e tá muito... Tá pesado, né? Então, ó. Tá vendo? Caiu bastante. Porque essa banana, ela cresce muito. Aí, como o tronco embaixo tá fraco. Oi, meninos. Oi, turma. Tudo bom? Oi. O que vocês querem? Hein? Bonitinho. Aí, aqui, ó. Solta a água do lago. Ela vem aqui. Ó, acordado. E desce aqui e vai molhando, ó. Vai molhando todas as plantas. Aí, como nós podou, agora tem que juntar esses... Essa galhada das plantas. Então, depois eu jogo ali no tronquinho ali. Uhum. A gente vai fazer o foguinho ali. É, então. É... Isso é das bananeiras que caiu. Aí, a gente podou um pouco esse pé de pêssego. Ó o pé de amora como tá, ó. Olha isso, gente. Ó. Quanta amora vai ter aqui. Ó. Mas tá carregadinho de amora. E eles nem gostam da... De fazer meleca, né? De água. Tá vendo? Eles adoram. Você quer ver? Depois que limpa o lago. Eles fazem... Uma folia. É, o pé de amora, ó os patinhos. Os patinhos, gente, sobrou... Sobrou só três, ó. Os outros sumiram. Um eu sei que morreu ali. Mas os outros eu não sei onde foi. Não sei se eles... As folgadas que não foram. Não sei se eles foram pro quintal de lá e o cachorro pegou. Não sei. Mas é isso aí. Agora é limpar o lago. Depois eu volto pra mostrar pra vocês limpinho. Eles fazendo a festa. Aí, ó. Agora tem que escoar a água e esfregar. Pra tirar a sujeira dos bichinhos. Também vai ter outra... Futuramente, eu tô pensando em outra coisa. Verdade. Fazer uma outra coisa diferente. Pode acabar essa manutenção. Uhum. Isso aí, gente. Daqui a pouco eu volto pra mostrar o sejo lá ali. Oi, gente. E aí, nós aqui de novo. Tudo bem com vocês? Só agora a gente conseguiu voltar, né? Só agora a gente voltou. Você viu aquela hora que eu tava falando com vocês? Pois é. Então, agora que a gente voltou, viu? Apagou a luz. Pois é, gente. Deus apagou a luz. Hoje foi corrido. O sol. Hoje foi corrido. E assim... Tivemos várias surpresas agradáveis. Foi um dia abençoado. Hoje foi um dia bem... Bem abençoado mesmo. Hoje nós fomos correria, né? Foi... Foi correria do bem. Não foi muito... Não foi muito trabalho, né? É. Hoje foi um dia de folga. Hoje só pra receber visita e fazer visita. Hoje foi um dia de folga, né? Que assim... A gente... Folga, entre aspas, né? Porque vocês viram lá. A gente começou... O Fernando limpou o lago. Não deu tempo nem de eu ir lá mostrar depois do lago limpo, né? O Fernando já tá com sono. Um pouquinho. Desculpa, gente. Mas a gente tinha que vir aqui encerrar o vídeo. E... É. Olha, deixa eu mostrar pra vocês antes curiosidade. Olha, vocês estão vendo aquelas duas luzinhas lá no fundo, ó? Aquela lá é uma luzinha que a gente põe lá no lago. E uma fica aluminhando lá a cachoeirinha do lago. E a outra fica no pé de coqueira. Mas só uma energia solar. Então, de dia ela carrega, a noite ela acende. E aquela luzinha lá no fundo, lá que tá assim amarelinha lá no fundo aqui, ó. Tô mostrando pra vocês. Ali é lá onde que os pintinhos ficam. Então, eu deixo uma lâmpada acesa lá. Pra... Pra aquecer esse que é os pintinhos que eles não tem mais nem lá, né? E agora a noite é frio, né? É frio. A noite é frio. Eu fui lá agora e tava tudo juntinho. Deitadinhos, dorme tudo juntinho. Mas a gente pretende colocar mais, né? Dessas luzinhas. Colocar aqui em volta do campo. Isso, porque aí não gasta energia, né? E fica bonito, né? A noite. Eu quero comprar algumas outras de... De verdade mesmo, assim, pra clacarear mesmo. Que aí você pode colocar num... Eu vou pôr um aqui, outro mais ali. Porque é tipo assim, a noite sempre você fica ligando, puxando em fio, né? Ela é solar. E não gasta. Tem a plaquinha. O sol é de graça. O sol é de graça. Pra todo mundo, né? O sol... A luz do sol, a energia do sol é de graça. Então, ela atura ali até... Eu já levantei de madrugada e elas estão apagadas, mas às vezes é porque ela... Aquela plaquinha não fica batendo o sol nela. É porque ali a parte bate sombra, né? Então, ela não carrega assim. Isso. Ela tem que ficar pelo menos... Nós estamos aqui. Nós voltamos agora nesse horário, né, Lu? Foi bem. Nós acabamos de chegar de um aniversário. Nós fomos lá em Socorro, no aniversário do netinho da Volga. Acho que muitos de vocês lembram dela, né? Uma seguidora nossa. Isso. Lá de São José do Rio Pardo. E ela tem o filho dela, o Fabiano, e a Carol, que mora aqui em Socorro, né? Então, eles nos convidaram. Ela nos convidou para ir lá no aniversário do Davi, que é o netinho dela, né? Então, a gente não poderia deixar de ir lá, dar um abraço nela. Também dar um beijinho no Davi. Foi uma bênção. Volga, minha linda. Deus abençoe você grandemente. Muito obrigada pelo seu carinho que você tem com a gente, pelo convite. Alguém está aqui. Também o Fabiano. Apareceu aqui. Quer aparecer. Está aqui em seguida. É, Lulhu, né, Lulhu? É o Fabiano e a Carol. Muito obrigada pelo convite. Olha lá, pessoal. Dá um tchauzinho pessoal lá. Oi, pessoal. Vocês estão aí? Oi. Essa é a Lu. Essa é a Lu. E ela também é a Lu. É a Lu da Lu. Então, gente, eu... Acabamos de chegar lá do Socorro. E ficamos muito felizes e honrados com o convite da Volga, do Sr. Paulo e do Fabiano e da Carol. Vamos lá, comemos o bolo. O David brincou bastante com as crianças. Então, foi uma tarde bem abençoada. E também a gente gostaria de agradecer muito, muito de coração um casal que veio visitar a gente hoje aqui. Na verdade, dois casais que vieram nos visitar hoje, nos pegaram de surpresa também. Foi uma benção, gente. Casal abençoado, maravilhoso. Mas nós não temos a autorização para falar o nome deles. Eles sabem quem que é. Vieram aqui, fizeram uma visita, passaram umas horas... Obrigado pela visita. Obrigado pela... Maravilhosa. Eu espero um dia... Espero um dia poder falar o nome de vocês. Isso. Um dia nós falamos o nome deles. Falamos de vocês. Mas ganhamos presente, gente. Um casal abençoadíssimo que veio nos visitar. Então, que Deus abençoe vocês grandemente pela visita, pelo carinho que vocês têm com a gente. Nós vamos respeitar a vontade de vocês. Não vamos divulgar a foto de vocês, nem o nome de vocês, como vocês pediram. Mas vocês estão aqui no nosso coração. Volte quantas vezes quiser. São pessoas especiais. Pessoas especiais. Maravilhosa. De uma sabedoria muito grande. Pessoas que, do mesmo jeito nosso, né, Lu? São pessoas humildes, amorosas, um tanto. Verdade. Um amor de pessoas. E seria um prazer poder apresentar. Um dia nós vamos mostrar eles pra vocês. Vocês vão conhecer essas pessoas. Foi uma visita... E quem sabe o motivo que eles têm pra não aparecer. Mas Deus sabe tudo... Eles pediram com carinho pra gente não divulgar o nome deles e nem a foto deles. Então, a gente respeita... Foi um rapaz lá de São Paulo que falou, né? Um casal. Eles vieram de São Paulo. E mais um outro casal que veio aqui de Ouro Fino, que veio trazer eles aqui. Então, gente, foi uma visita maravilhosa. Muito bacana. Mas, a pedido deles, a gente respeita que eles nos pediram pra não divulgar o nome deles. Mas, é de coração mesmo que a gente agradece a visita. Foi um amor de pessoa. E você tem até presente, olha, gente. Presente pra casa, pra nova, depois reformada. Olha que coisa linda. Uma banheirinha com um potinho cheio de sabonete pra colocar no banheiro. Muito cheiroso. Que ela trouxe pra mim, ó. Pra mim colocar no banheiro depois que estiver prontinho. Olha que coisa linda, ó. Cheiroso. Trouxe cheirinho pros meninos. Olha que, ó, presente. Não, isso aqui é pra mim. É o seu. É pra nossa casa, ó. Olha que coisa linda, ó. Muito legal. Pra casa nova, gente. Ó, fã de prato. Olha cada coisa linda. A gente, a gente também, às vezes, assim, você, às vezes você fala assim, ah, mas eu não posso ir aí levar, mas nós podemos deixar o número da caixa postal aqui, do correio, não sei se você já colocou, dona Lu. Mais presente. Mais presente. Deixa eu contar aqui. Pessoal, eles também querem mandar um presente pra nós também. Mas como que você vai mandar? Eu não sei como que eles vão mandar um presente pra nós. Tem a caixa postal. Aqui na roça, nós não temos endereço pra mandar. O correio não passa aqui. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma caixa postal lá no correio de Montsiao. A nossa caixa postal é 52, né? Verdade. E o CEP daqui, qual que é o número? Eu esqueci. 37-580-000. Caixa postal 52. E o número CEP? CEP 73-580-000. Eu vou deixar embaixo na descrição do vídeo aqui, pra quem quiser. Então, e aí alguém quiser. Então, dá uma cartinha, se quiser escrever uma cartinha pra nós, vai ser um prazer ler a cartinha de vocês. Além dos comentários, eu agradeço muito a Deus por vocês, a força que vocês dão. Então, assim, a autoestima nossa aumenta além sim, você não sabe o tanto. Então, hoje cedo, vocês viram, no começo do vídeo, eu tava luzinha, triste, cansada, cheia de dor. Ainda tô com dor ainda. Até vim falando pro Fernandocinho, eu vou ter que tomar um comprimido agora, pra amanhã, aguentar o tranco, né? Porque, gente, não foi o papo, o tio da grama lá, a judiou com a minha, a judiou com a dona lua aqui. E ela se empolgou. Eu me empolguei, mas depois, gente, o corpo reclamou. Então, é verdade. Então, nós só temos que agradecer a vocês. Agradecer mesmo. Volto a dizer aqui, os comentários. Não é pelo presente, não, gente. O presente maior é receber nossos visitantes aqui. A pessoa quer mandar uma cartinha, né? Quer mandar uma lembrança, quer mandar alguma coisa. Nós somos muito gratos. A única coisa que a gente pede desculpa, que nem esse casal que veio aqui hoje, outro dia veio o... Porque a gente tá em obra, né? A casa tá daquele jeito. Aqui, ó, nossa mesa de café aqui tá cheio de compra. Tá cheio de compra, tá cheio de... Tá cheio de compra, tá cheio de louça. Então, tá aquela bagunça, né? Tá muito bagunçada. Mas, mesmo assim... E ainda não tem a dispensa ainda pra guardar os mantimentos, comida, né? É verdade. Ah, tem mais... Esse aqui é o meu. Esse é meu, ó, pros meninos. Ó, ela trouxe também, que você é também, ó... Presente, ó, cheirinho pros meninos. Eudora, cheiroso. Um perfume. Você, obrigado, viu? E o sabonete aqui. O David adorou o perfume. Já falou que o perfume é dele. Quem é que não gosta de ganhar presente, né? Aí é um shampoo e um perfume pros meninos. O David escolheu o perfume, né? Que o menino tá vaidoso. É, o David tá... Ele tá cansado. Tá chegando aquela idadezinha, assim, sabe? É, tá todo bonitão. Que tá se arrumando, tá se arrumando mais. Verdade. Agora chegou cansadinho, tá lá de gelo. Mas, assim, gente, é muito... Muito grato por vocês. Vocês não sabem o tanto. Nós recebemos o que é hoje. Essa pessoa que vem aqui hoje, falando, assim, a mensagem, assim, que... Vocês não imaginam o tanto que vocês são importantes pra nós assistiremos lá. Nós chegamos em casa, nós estamos jantando, estamos assistindo vocês. Então, eu achei que muitas pessoas, igual vocês, nós não imaginávamos, igual eu falei pra essa pessoa hoje. Nós não imaginávamos esse caminho que nós íamos chegar. Nesse ponto que é bom a gente conversar, que é bom a gente compartilhar nossas experiências de relacionamento, eu e ela, né? Que nós temos altos e baixos também, nós não somos perfeitos, né? Nós temos nossas dificuldades físicas, às vezes, né? Que, igual a Lu, tem esses problemas. Nós temos que enfrentar várias barreiras na nossa vida e essa barreira nós passamos por ela com Deus. Verdade. Com Deus, né? E eu fico muito grata pela visita de hoje, agradeço muito a Deus. Verdade. As pessoas que entram aí, que estão aí agora assistindo a gente aqui. Verdade. Esses dois aí aqui contando bobagem aqui. Nós não somos especialistas em nada. A gente... Nós só apenas contamos o que nós somos, somos isso mesmo. E somos muito gratos mesmo pelas pessoas que nos visitam. Ficamos muito felizes. Gostaríamos de receber todo mundo aqui em casa. Mas é difícil, gente. Não é fácil. Nós estamos em obra, tá? Então, a casa tá de perna pro ar, mas devagarinho a gente vai ajeitando as coisas. Sei que tem muita gente que gostaria de nos visitar e vai chegar o momento certo. Vai chegar. E vai ser um prazer pra gente receber vocês. Né? Muito. Mas por hoje é só, gente. Porque tá tarde, tá frio. E a gente... E amanhã é dia de pegar no batente de novo. Amanhã eu pretendo... Começar. Amanhã eu vou... Eu vou continuar lá onde que eu tava, né? Eu tenho que terminar o piso. Vocês não reparam, não. A gente fala assim, não, mas é muita vaidade. Não, não é, gente. Porque tem que fazer. Porque aqui na roça é muita sujeira, muito barro. Quando não é barro é pó. Então, a casa, pra manter a casa limpa, tem que ter um piso de acordo. Senão você não consegue. Tem que lavar. Toda vez que nós vamos lavar lá dentro, eu tenho que ligar a bomba. Esfregar o chão, porque o piso de lá, ele gruda muita sujeira. Então, nós já vimos tantos outros produtos pra poder ajeitar aquele piso, pra não trocar. Mas não adianta. Sai mais caro o molho do que o peixe. Tá vendo esse ditado, né? Então, resolve mais, é, colocar outro piso. Aquele piso da cozinha era muito bonito. Eu também gostava daquele piso. Só que a pessoa que colocou aquele lá, ele começou com uma qualidade de piso e depois terminou com a outra. Então, não tem como você evitar de ter uma reforma dessa. É obrigado a fazer. Verdade. E a nossa vida precisa de reforma, né? Até nós precisamos de reforma, né? E nós temos que renovar a cada dia. Se renova a cada manhã. É verdade. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Glória a Deus. E elas são as calças, como é, deixa eu ver o versículo. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E é isso que a gente é. É por elas que a gente ganha força, né? E por isso que a gente não é consumido, né? Pelas misericórdias do Senhor. Que a gente renova nossas energias a cada manhã. Então, agora a gente vai descansar. Pode falar. Obrigado pelas orações de vocês por nós. A gente sempre ora por vocês. Eu oro por vocês também. Vá todas nas nossas orações. A gente pede que Deus proteja vocês. Não só aqui, na frente das câmaras, não, gente. É no nosso dia a dia, todas as nossas orações. A gente pede que as bênçãos de Deus sobre a vida de cada um de vocês que são nossos seguidores. Porque vocês são muito especiais. Se não fosse por vocês, a gente não estava aqui, não. A gente estava por aí, escondidinho. Mas, graças a vocês, nós estamos aqui. E vamos continuar, viu? E vamos continuar até quando Deus permitir. Exatamente. Até quando Deus quiser, nós estamos aqui. Não sei até quando, né? Mas Deus sabe o tempo. E o tempo é dele, não é nosso. Verdade. Mas que Deus abençoe vocês grandemente. Muito obrigado. Por mais essa oportunidade. Hoje a gente vem mais aqui mesmo, de manhã, para abrir um pouquinho o coração. E hoje, agora, tarde, a gente vem para agradecer. Você viu só, né? Como que a visita faz bem, né? Ela não estava muito bem. Eu percebi isso de manhã. Ela até ficou emocionada. E hoje, vai renovar tudo. As energias, as misericórdias. As energias das pessoas. As energias boas que a gente passa. Isso. E que a gente recebe. A gente faz um bem danado. A gente até esquece as dores do corpo. A dor do corpo é bastante. É cruel. Essa semana mesmo. Nós esperamos. Essa semana eu vou gravar para vocês. Pode falar. Essa semana. Eu vou gravar para vocês. Essa semana eu vou ter que levantar a gente de madrugada aqui para ir lá em Campinas. com o carro da saúde aqui para remarcar minhas consultas lá. Porque eu estou precisando de refazer meus exames para ver como é que anda aqui essa coluninha aqui. Cheia de parafuso aqui. Que está gemendo. Mas estamos aí. Firme e forte. Então, Deus abençoe vocês grandemente. Deus abençoe. E continue aí tostando pela gente que a gente está aqui firme e forte. E nós temos mais novidade aí. Olha, tem umas coisas que hoje nós temos ideia aqui. Eu vou pôr em prática. Vamos ver se vocês vão gostar. Viu? Aguardem. Aguardem aí. Surpresa aqui do seu pardal. Surpresa. O pardal está aqui, mas está ligado. Aguardem aí, gente. Tchau, gente. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Tchau, Deus abençoe. Obrigado. De coração, gente. Bora descansar porque amanhã é dia de pegar no batente de novo. Vocês são demais. Vocês são demais. Olha ali. Olha quanto. Quem está ali? Quem está aí? Olha aqui. Olha ela. Está olhando. Agora está rindo, né? Está legal. É isso mesmo. Beijo, gente. Beijo. Deus abençoe.